Vamos então ao nosso último encontro Desse ciclo Pode falar Bom Foi um ciclo Eu queria te agradecer Pela oportunidade De até pensar meus sonhos De uma maneira diferente Não só como um acontecimento Mas como um presente mesmo Não tem outra palavra E aí hoje a gente Teve o rei A dama O valete E aí hoje quem tá assistindo pode escolher qual é Até porque Porque sim A gente teve uma conversa antes Que era sobre A gente foi pra algum lugar E aí eu tive um sonho Que me questionou Pra qual lugar eu quero ir Eu tô assistindo muito o Carnal Leandro Carnal Nos meus momentos livres E ele deixa muito Muito claro nos pensamentos dele De que é tudo uma opção Então As línguas que você sabe Ele deu esse exemplo As línguas que você sabe São as línguas que você estudou Não vem nenhuma de bônus Então E aí eu tive um sonho Que Eu tava na minha casa Foi bem um looping Da minha casa Eu continuava na minha casa E eu tava correndo Em busca De algo E eu precisava Encontrar esse algo E aí O meu corpo Foi se adaptando Com essa corrida Num ponto De que ele começou A desviar das coisas Por exemplo É O meu corpo tá aqui E aí ele abria Pra passar pelo fogão Assim Eu tinha virado Parte do meu objetivo Sabe O que me levaria Pro meu objetivo Que seria essa corrida Tava virando parte de mim Da minha composição Química Física E Eu tava Com mais facilidade De buscar Essa coisa Que eu precisava buscar E eu não sabia o que era E eu Bom Aí eu não sei Se o sonho acabou Se eu achei Até aí Eu nem saberia dizer Mas Eu sinto que minha euforia Tinha algo a ver Com alguma coisa Que eu não Que eu não Que eu tinha E que eu não poderia perder Porque se fosse algo Se eu tivesse atrás De algo Que eu já tenho Que eu Não tenho Eu não teria tanta pressa Eu tô bem Tô bem do jeito que eu tô Então É E até entrei Numa questão De valorizar O que eu tenho E E É isso Foi Foi um sonho Em busca De algum encontro Que Creio que tenha sido E aí Eu até cheguei a pensar Se o encontro Que eu tava buscando É eu me mesclar Com esses objetivos Como eu falei antes Meu objetivo era correr E eu comecei a correr Com mais facilidade E eu fiquei pensando Será que meu objetivo É esse Concretamente É fazer Os meus Os meus Não queria usar o termo Objetivo de novo Mas fazer os meus planos Se tornarem parte De mim E até que ponto Esses planos vão me favorecer E aí eu entrei Nessa reflexão Que Tá Tô batendo cabeça Com isso até agora E Acho que é isso Ficou compreensível Super Que pra mim Não foi um sonho Compreensível Eu tô tentando aqui passar Mas Então Acho que foi isso Foi uma corrida Em busca De um De um ouro Que eu Eu suponho Que eu tenho Tava correndo atrás De alguma coisa Que eu tenho Obrigado Eu que agradeço E aí Eu tô tentando aqui Obrigado.